Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. O Espírito de Deus esteja na sua vida, te livrando de todo o mal e te abençoando com toda sorte de bênção, nos lugares celestiais de Deus. É um prazer poder falar com você e ter você como meu amigo em nome de Jesus. Pois bem, às vezes assistindo o noticiário, temos a impressão que Satanás não mora no inferno. Ele mora em muita gente, menos no inferno. Esta semana, a gente assistindo o noticiário, uma notícia muito triste, onde um pai, por causa da herança da casa, se matou e matou seus quatro filhos no trânsito. Praticamente, ele foi um monstro. Um monstro, por mais que alguém diga que estava em depressão, coitadinho, bichinho, mas no coração daquele homem estava o diabo. O diabo que fez ele matar quatro filhos seus para atingir a sua mulher. Nesta situação, podemos ver o diabo em carne. Outro mata a mulher e o filho de três anos porque não queria dar a pensão. Esse rapaz estava endemoniado. Um, no sinal, para tomar o carro, o cara foge, ele dá três tiros, mata o cara para tomar o carro. Toma o carro, chega lá na frente, com medo, abandona o carro. Na verdade, ele veio só tirar a vida do cidadão. O diabo está solto e mora nas pessoas. Mora dentro delas. Onde está Deus? Está dentro das pessoas. E onde está o diabo? Está dentro das pessoas. Neste mundo, nós vivemos em um misto, onde a carne recebe a visita do maligno e transforma cidadãos em monstros terríveis, da pior espécie que podemos imaginar. Cidadãos sem alma. Cidadãos que emprestam seus corpos para o diabo. Pessoas que saem atirando em escola, matando. Um jovem que mata a outra jovem porque não quis namorar com ele, dentro da sala de aula. Coisas como estas, que estão acontecendo em alguns países, matando os cristãos, torturando os cristãos. Isso tudo é a manifestação do inimigo. Eu vejo o diabo nessas pessoas. E o pior das manifestações, aquela que é na carne, que pega a arma, que pega o carro, que mata. Todos os dias devemos orar a Deus para nos afastarmos ou nos afastar de criaturas possessas como estas. que, por causa de um celular, que, por causa de um celular, que mata um rapaz de 17 anos. Que, por causa de uma pensão, mata a mulher e uma criança de 3 anos. Talvez isso se tornou tão comum que ninguém nem liga mais. para mim não passa de manifestações diabólicas aonde espíritos entram na mente das pessoas e transformam essas pessoas em verdadeiros monstros. que Deus tem a misericórdia da humanidade e dos seus servos os livrando do mal. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus, livra os teus servos do mal. Falta Jesus nos corações. Sei que as finanças são importantes. Mas, na maioria desses casos, o dinheiro, o celular, a casa, a pensão, é apenas uma desculpa do diabo para matar e destruir, porque esta é a função dele. A igreja tem que se levantar e orar não somente por ela, mas por todos que estão à sua volta para que o Brasil seja abençoado, que esses espíritos do mal não consigam se manifestar com tanta facilidade em muitos corações. Gadara era a terra dos demônios, aonde Jesus expulsou as legiões de demônios de uma pessoa só do endemoniado gadareno. Mas o nome Gadara significa terra dos demônios. Naquela terra, existe muita gente endemoniada. E eu sempre me perguntei por que aquelas pessoas tinham tanta tendência a ficarem endemoniados. E percebi porque naquele lugar de Gadara era um lugar onde se valorizava mais as coisas do que as pessoas. Quando se valoriza mais as coisas do que as pessoas, é o que o Satanás faz. Ele valorizou mais o poder de Deus do que Deus. Satanás nunca quis ser igual a Deus em termos de injustiça, de pessoa, de personalidade. Ele sempre quis mais o poder de Deus. Então, esta realidade é onde as pessoas estão mais ligadas às coisas do que as outras pessoas, transformam homens em demônios. aquele pai endemoniado que saiu na televisão, que matou a sua ex-mulher no banheiro e o seu filho no banheiro e deixou seus corpos lá, ele estava valorizando mais uma pensão de cem, duzentos, trezentos reais do que a vida que Deus tinha lhe dado, que era criancinha linda e aquela mulher que não deu certo, mas foi mulher dele, que devia ser respeitada e até honrada porque deu um filho a ele. Veja como os espíritos agem e o Brasil não vai se tornar uma gadara. O Brasil poderá se tornar uma gadara se ela começar, se o Brasil começar a valorizar mais as coisas do que as pessoas. O carro é mais importante do que a pessoa. A casa é mais importante do que a pessoa. E nisso a pessoa abre uma porta para o diabo entrar. É sempre assim. Talvez você não tenha visto nenhuma dessas reportagens que eu falei. Tomara que você não veja outras. mas se ver vai ser sempre nesse sentido. Por causa de um alfinete, por causa de uma agulha, por causa de uma besteira. Se destrói tudo por causa de algo que representava o poder, o domínio. Do mesmo jeito foi no céu. Eu não quero saber da pessoa de Deus. Que Deus fique para lá. Eu quero saber do poder dele. Eu quero assassinar a Deus. Eu não quero nem saber. Eu quero o poder. Querer o poder de Deus sem querer a pessoa, a personalidade de Deus é se tornar um demônio. Eu quero o poder de Deus, mas Deus eu não quero. Eu não gosto da pessoa de Deus. Deus é chato. Deus é amoroso demais. é meloso. E aí foi isso que Lúcifer fez. Qualquer nação, qualquer povo ou religião que fizer isso se tornará uma gadara, terra dos demônios. Isso tem acontecido em alguns países e em algumas religiões que valorizam o poder impõe-se a religião, se impõe o rito, se impõe a regra, mas não se gera personalidade benéfica, paz, luz nessa vida. Eu profetizo, o Brasil não se tornará uma gadara. Finanças teremos, recursos teremos, mas o mais importante disso tudo são as pessoas, a personalidade, o indivíduo, a mente, o coração e a bondade para Deus. Que o Espírito Santo de Deus abençoe nossa nação e que a nossa nação não se torne uma gadara, mas sim uma galiléia que tem filhos como Jesus Cristo, que tem filhos pródigos, abençoados, filhos prósperos e iluminados. Não por causa de um caju que o cara estava roubando no meu pé de caju, eu matei ele por causa de um caju. Custava mandar ele embora não, mas era um caju, sim, era um homem, não, mas eu quis conversa, a maldade humana chega ao limite dos demônios e às vezes se tem mais medo dos homens do que dos demônios. Seria alguns homens pior do que os demônios? Talvez, talvez, mas por que eles se tornaram assim? Se tornaram assim porque começaram a ter os mesmos pensamentos dos demônios, valorizando mais as coisas do que as pessoas. Paz e luz estejam na tua vida, valoriza as pessoas, o respeito, a convivência, o amor. As coisas vamos ter, se não temos, teremos, se perdemos, conseguiremos de novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Paz e luz seja na tua vida.